Que bom te ver, querida, bom te ter, perceber-te ao meu lado, ao raiar do dia Um teu beijo me parece utopia, corpo a corpo a gente, nem neve esfria, mágica, misteriosa e quente De repente radical, arranha minhas costas sempre, nem queira saber o que eu tenho em mente Ao pensar na gente, aquelas coisas mais pra frente Saia Que lindo forro Da sua saia Quente como areia de biquíni, uma sereia ao bronzear na praia Que lindo forro Da sua saia Vi a cor ao viajar Ao entender Ao encarar tua alma Uva Music no ar O programa de hoje vai ter muita influência de jazz, de rock, de rap, que são os ingredientes da banda... Praça Então gente, pra começar esse bate-papo, vocês acabaram de tocar um trechinho da música Saia, que é o trabalho mais recente de vocês Sim, é o nosso single Eu queria saber como que nasceu essa música, é uma história de algum integrante, alguma coisa que vocês viveram, me diga Murilo Rapaz, essa música é um flerte É um flerte É um flertezinho, a gente conversa, a gente olha no olho ali E tem o lance do forro da saia, né? Sim Então ao observar o forro da saia dançando pra um lado e pro outro, eu tive essa ideia e passei pro sábio O sábio já vem com a melodia, normalmente o nosso processo criativo é assim Eu escrevo algumas coisas, o sábio também vem com uma composição ali no violão e a gente monta, aí leva pra banda e a gente estrutura Entendi Em 2016, quando vocês começaram, era uma dupla formada por você e pelo sábio E depois entraram outros membros, que no caso foi o Duarte e o Renatinho Eu queria saber, sábio, me responda, como é que foi esse processo? Como é que vocês se conheceram? Como é que entraram novos integrantes no projeto? Ah, foi muito natural, assim, o Murilo conheceu o Renato Júnior, que não tá aqui hoje, no Circo Vador, ele frequentava, tinha amigo lá Aí ele acabou conhecendo lá e o Renato, a gente achou ele na rua A gente meio que foi ensaiar Literalmente na rua É A gente ia ensaiar num estúdio na Lapa, no MDM, e não tinha baixista Aí ele parou lá na frente, a gente trocou uma ideia e ele falou que era baixista A gente chamou ele pra banda, ninguém conhecia Foi tipo, eu tava de rolê lá Parei, encontrei com eles num bar que tem do lado Aí encontrei com eles, vi que eles estavam tocando o somzinho Comecei a trocar ideia, até perguntei qual é o nome de vocês, pai Falaram que estavam esperando o batera deles, que também é o Renato Prazer, sou o Renato também, sou baixista E tão presião de um baixista Só que no dia eu tava num rolê com uma galera Então, o horário que eles iam subir pro estúdio eles foram Eu fui encontrar com o pessoal que eu tava esperando E na semana seguinte ainda tava procurando baixista e entrei em contato Então, depois de amanhã tem show, bora ensaiar? Foi E isso entra em contato também com uma questão que vocês começaram a tocar na rua, né? Sim Inclusive o nome de vocês vem por conta disso, tocando em praças E hoje em dia você já tem um trabalho maior, você já toca em outros lugares Eu queria saber como é que funciona, qual é a diferença de você tocar, digamos assim, na rua Pra você tocar num lugar como um show, num shopping, num evento maior Cara, assim, a diferença da estrutura, né? Da produção, da organização da banda em si E também da energia, né? Com a banda, parece que existe um ganho, sabe? Muito forte, porque aí entra um baixo, entra uma bateria Normalmente aqui tá um formato acústico, mas a gente também faz com guitarra Então, são coisas que dão uma força pra gente, principalmente Porque a rua tem o lance de as pessoas e seus amigos estarem ao seu entorno, né? Então, o pessoal tá conversando, o pessoal tá chegando junto, quer cantar música e tudo mais É até mais informal, né? É mais informal Passa menos responsabilidade, né? Passa menos responsabilidade No show, já rola o lance do ensaio, entende? Rola a responsabilidade que você tem com o público, sabe? Eu sou ali mediador entre a banda e o público Então, eu peço pra bater palma Faço um serviço, né? Faço um serviço, eu peço pra fazer barulho Pra galera interagir junto com a gente E até porque o nosso trabalho é de músicas autorais, né? Então, a galera precisa escutar legal, pra digerir e tal Entender a mensagem que a gente quer passar Entendi E o último clipe de vocês, né? Que foi lançado agora em abril, da música Saia Isso É bastante peculiar, digamos assim Vocês apostam bastante em cores neon Uma coisa mais, assim, lúdica Sim Como é que funciona isso? Vocês têm uma preocupação com estética? Como é que surgem essas ideias? Ah, cara Rola, assim, uma reunião de brainstorming, vamos dizer assim A gente junta Pode ser na casa do Sávio Pode ser na casa do Duarte E a gente conversa sobre o que a gente quer O que a gente quer passar, sabe? E é claro O que nós temos de equipamento ao nosso dispor, né? Isso também é importante E vamos fazendo os contatos com as pessoas, né? Cada pessoa que vai chegando para fazer o clipe junto Já que é uma produção independente Chega com uma ideia diferente Então a pessoa Não, a gente pode fazer neon Não, mas que tal a gente pintar? Tem que estar dentro de um conceito que a gente amarra direitinho E rola um pouco de psicodelia nessa questão da nossa música E isso foi o que ajudou para construir a estética do nosso clipe, sabe? E foi bem assim, natural também Porque como existe uma democracia na hora da gente dar a ideia Cada um foi dando a sua ideia A gente faz questão de anotar Para na hora a gente conseguir reproduzir com o que foi pensado antes E o trabalho de vocês, ele segue bastante uma linguagem da MPB Mas vocês têm bastante influência, né? Vocês utilizam elementos do reggae, do rock, do rap Também até samba e um pouco de jazz Sim Sávio, como é que vocês trabalham essa questão? Como é que vocês decidem o que vocês vão utilizar ou não? Como é que vocês filtram esse material? É mais natural do que parece Porque as músicas meio que vinham surgindo A gente não falava, vamos fazer um samba agora Não era assim Eu fazia um arranjo qualquer no violão O Murilo escutava de longe, botava uma letra E uma hora eu estava tocando samba É bem orgânico Então não existe meio que uma coisa mecânica por trás É, exatamente Eu acho que nenhuma das composições a gente pensou em como ela ia soar antes Elas já nasceram de forma natural, é Sim Não foi nada muito planejado Eu não me lembro de falar, vamos fazer um samba, vamos fazer um rock, vamos fazer um... É, na verdade também é uma mistura de tudo que a gente estava escutando Exatamente Porque no começo, assim, nesse lance de praça e tal Como o Sábio mora perto de mim A gente se encontrava muito pra ficar escutando música Aí eu mostravam um álbum pra ele Cara, olha só, isso aqui é George Benjó Eu escutava George Benjó Ele, pô cara, isso daqui é não sei o que a gente escutava Pô, isso daqui... Então passavam lá tarde, de sinal de semana Tinha muito disso A gente passar escutando música Aí quando a gente estava reproduzindo, a gente estava reproduzindo alguma referência daquilo E aí... Eu acho engraçado também que o nosso samba não é samba, o rock não é rock É tipo... Ainda se for um samba, é misturado com outras coisas É uma... Entendi... Nós somos brasileiros, né? A gente é filho da mistura É uma mistura Sim, é uma mistura E ao longo dos anos, né? Vocês tiveram algumas mudanças na formação E mais recentemente tem ali a questão da Carla Como é que ela surgiu, Carla? Fala pra gente como é que você apareceu, como é que foi o contato Na verdade, eu fazia faculdade junto com o Murilo A gente fazia cursos distintos e a gente se conhece já tem uns anos Quando foi surgir na praça, eu fui acompanhando como fã Eu brincava com eles que eu era o fã clube da praça Era só se inscrever comigo Que a gente ia... Você fazia divulgação É, divulgação em todos os shows Todas as participações do grupo eu estava presente E... Depois disso foi... Acho que a praça é uma banda muito orgânica, muito natural E as coisas vão simplesmente acontecendo A gente teve uma oportunidade de... Ah, vamos encaixar uma segunda voz nessa música aqui E aí, vamos chamar alguém E lembraram Lembraram que eu estava lá atrás Assim, ó, eu estou aqui, gente Falaram, beleza Aí a gente foi pro estúdio Com uma imersão E rolou lindamente A gente fez uma música maravilhosa Gravou E... Depois disso começou a rolar Comecei a ir ao show Viu que deu certo Deu super certo Foi ótimo E é muito interessante Porque o trabalho ele vai acontecendo Enquanto ele está acontecendo, né? Assim, a gente diz que a gente troca pneu em movimento O carro andando, vocês ali mexendo na... Exatamente Vamos nessa E agora pro Duarte Vocês estão pra lançar agora o EP Entorpecente Que é o primeiro trabalho, assim, de vocês um pouco maior É E... Ele vai seguir a linha da música Saia? Vai ter mais influência? Vai seguir por um caminho pro outro? Como que está sendo isso? Cara, é um negócio engraçado Foi mal Eu... Costumo dizer que Saia é a música sozinha nesse EP Saia é a única música que eu não consigo colocar um paralelo Entre ela e nenhuma outra música Então... Segue ela... O EP, ela não só segue a linha de Saia Explica algumas coisas que está em Saia Que tem gente até que já falou Que... Pô, do nada fica psicodélico e pesado pra caramba Do nada e fica suave de novo É... Mas isso é algo do Praça que é bem presente no EP Eu acho que o EP ele está pegando... Todas essas referências aí estão muito bem apresentadas no EP O EP a gente foi bem pensado, bem planejado A gente nasceu de forma orgânica Mas a gente já foi organizando também em cima Que é importante também ter... Então acho que está... Cara, o EP está representando bem o Praça Então Saia é uma parte específica que está lá Que tem a ver com todo o EP Mas Saia tem um gostinho dela própria Então a gente pode dizer que tem umas surpresinhas por aí Algo que a gente não está sabendo o que vai acontecer Quem está indo no show está sabendo mais ou menos Que ótimo! Pessoal, como é que faz para achar você nas redes sociais? Vocês podem deixar contato? Pô, claro que sim! Nós estamos no Instagram com o arroba Praça Oficial Estamos no Facebook com o Praça também Youtube tem o nosso canal Praça Inscrevam-se no canal, por favor Lá está nosso clipe, Saia, isso tudo que foi comentado E estamos em todas as plataformas digitais Spotify, Deezer e afins com o single Saia Que está bombando aí, está tudo acontecendo perfeitamente Maravilha, gente! E agora para encerrar, vocês podem tocar um pouquinho para a gente? Claro! E é dessa maneira maravilhosa que a gente termina a Uva Music de hoje Muito obrigado e até a próxima! Saia! 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 Saia!